Gente, a maior dificuldade da gente trabalhar, da gente ir realmente para a execução do que você vai fazer, é organização da sua semana, do seu mês, do seu trabalho. Então, você tendo organização, você consegue trabalhar menos, não diria nem trabalhar menos, mas você consegue realmente o tempo que você precisa para fazer tudo aquilo que você tem para fazer. Então, eu vou deixar aqui para vocês uma forma básica que eu encontrei, que eu uso. Vou dizer que toda vida funciona? Não, nem toda vida funciona. Vai depender da sua demanda de trabalho, vai depender do que você tem para fazer, de quantos filhos você tem, do que realmente você tem fora o seu trabalho na confeitaria, tá? Mas, de forma geral, é uma coisa que pode te ajudar a melhorar essa organização e esse cronograma de produção. O que realmente vai te ajudar muito, muito, muito é o processo de congelamento, que eu já tenho um vídeo aqui explicando como a gente faz o processo de congelamento, tá? De massa e de recheio. Então, uma vez por mês, o bolo congelado tem validade de três meses se ele tiver congelado a graus negativos, tá? Então, se a gente colocar pelo menos uma vez por mês, porque o bolo, você não vai ter estoque para ficar três meses. Então, vamos trabalhar com um mês. Se pelo menos uma vez por mês, você tirar um dia para massas e recheios, tá? Você pode, aqui, nesse dia por mês, efetuar, fazer o batimento, o congelamento de massas e recheios da sua produção mensal. Pode acontecer de chegar lá na frente e dizer, ah, já tem uma semana ainda e eu não tenho mais massa. Graças a Deus que isso aconteceu. Então, a gente espera que realmente aconteça. Mas, o que vai querer dizer que você vendeu mais do que você estava planejando, né? Então, mas você consegue, de uma forma geral, planejar essa produção, tá? Uma vez por mês, pelo menos, tirar para bater massa e recheio. Então, você tira aquele dia ou dois dias para você se organizar e bater todas as massas e recheios. Eu vendo 20 bolos de 20 centímetros. Então, eu vou assar todos aqueles bolos, já vou fazer o processo de congelamento. E isso evita, também, que você perca a encomenda de última hora, né? Por exemplo, um cliente seu esqueceu de encomendar o bolo. E você não tinha aquela fichinha lá de lembrete de você avisar ele que a data do aniversário do filho dele está chegando. Então, ele está desesperado atrás de um bolo. Para você conseguir atender esse seu cliente, você tendo massa e recheio congelado, você tem uma grande chance de conseguir executar esse projeto. Se realmente não, se você não tiver, aí você vai perder a venda. Então, esse planejamento aqui mensal de você efetuar as massas e os recheios vai te dar meio caminho a andar, tá? Para a semana, vamos falar agora de semana, tá? A segunda ou o primeiro dia da semana, a gente, você sabe que a gente trabalha com confeitaria, a gente trabalha com festas e as festas acontecem quando, normalmente? Acontecem no final de semana. Então, a gente tem o trabalho, nossa maior parte de trabalho no final de semana. A gente trabalha para fazer a beleza e a festa na casa dos outros, né? Então, a gente vai trabalhar no final de semana. Então, a gente reserva a segunda-feira para quê? A gente reserva a segunda-feira para uma folga, tá? Uma folga para você fazer o que você precisa, para você ir ao médico, para você curtir a família, para realmente você descansar, tá? Então, a segunda-feira a gente reserva, ou o primeiro dia, a gente reserva para a folga, né? Terça-feira, a gente vai colocar aqui para reposição, reposição e organização, tá? A gente vai tirar esse dia para ver o que está faltando de mercadoria, para ver se o leite condensado acabou, para ver se a farinha acabou, para você sair, para comprar, voltar, organizar, limpar a cozinha, realmente fazer aquela geral na cozinha. Então, é o dia de colocar a casa em ordem, tá? A terça-feira. A quarta, você já vai ter uma base do que você vai fazer no final de semana. Então, a gente tira aqui a quarta-feira para fazer as decorações antecipadas. Por exemplo, você vai fazer aqui modelagens, você vai fazer flores, adiantando o seu trabalho de decoração para o final de semana. Você vai fazer a decoração de doces, tá? Tudo isso aqui de pasta americana, você consegue adiantar na quarta-feira, certo? A quinta, você vai fazer montagem. Você vai tirar aquela massa e o recheio que estão congelados e vai montar o seu bolo no ar ou na preparação, para que ele possa ter o tempo de descanso na geladeira, que ele vai ter aqui de doze horas pelo menos, tá? De descanso na geladeira. Então, essa quinta-feira, você reserva para fazer todo o processo de montagem. Vai fazer a calda, vai tirar o bolo do congelador, deixar ele em temperatura ambiente e vai fazer a montagem. A sexta, a gente vai fazer cobertura e iniciar a decoração, tá? Aqui a gente vai iniciar algum detalhe em 2D que tenha, alguma coisa que tenha para fazer de decoração. A partir daqui, a gente está trabalhando com a entrega do bolo no sábado, tá? Lembrando aqui, no sábado, a gente vai fazer finalização e entrega, certo? Então, aqui a gente resume a nossa semana, porque aqui, ó, quando eu fiz a minha decoração, a minha cobertura na sexta-feira e eu iniciei a decoração, para o sábado só vai ficar a finalização e a entrega, sem estresse, sem correria, tá? Para poder a gente conseguir elaborar esse bolo no tempo certinho para o cliente, tá? Eu não estou colocando o domingo aqui. Caso tenha algum bolo para o domingo, você vai só pular um dia nessa etapa aqui. Ao invés de você montar na quarta, você vai montar... Ao invés de você começar as modelagens na quarta, você vai começar na quinta e assim um dia a mais se você tem o bolo para o domingo, tá? Ou você vai montar ele aqui na quinta-feira e aí você pode deixar ele na geladeira por dois dias sem problema nenhum, tá? Se você quiser já fazer a montagem toda aqui para o bolo de domingo, certo? Mas dessa forma, você consegue se organizar, você trabalha todos os dias da semana, né? Com exceção do dia de folga, mas você também vai trabalhar menos nesses dias da semana, tá? Então, a gente conseguindo se organizar, você vai ter uma qualidade de vida melhor, certo? Então, se você gostou do nosso conteúdo hoje, compartilha aí para chegar em mais pessoas, tá? E me manda aqui um recadinho para saber se vocês gostaram da nossa organização. Então, se você gostou do nosso conteúdo hoje, né? Então, se você gostou do nosso conteúdo hoje, né? Então, se você gostou do nosso conteúdo hoje, né? Então, se você gostou do nosso conteúdo hoje, né? Então, se você gostou do nosso conteúdo hoje, né? Então, se você gostou do nosso conteúdo hoje, né? Obrigado.